Voltamos pra mais uma lista envolvendo RPGs de ação inspirados em Diablo, dessa vez eu vou falar de clássicos que já foram lançados há pelo menos 15 anos e continuam bons até hoje pra serem recomendados. São títulos que eu me interesso de um dia fazer análises retrospectivas sobre eles aqui no canal, então comentem aí quais desses vocês já jogaram e o que acharam. Pra acompanhar mais listas desse estilo focadas em RPGs, se inscrevam no canal. Eu queria começar deixando uma menção honrosa pros dois Senhor dos Anéis de Game Boy Advance, que pra quem não sabe, não são iguais as versões de PS2 que saíram juntos na época e fizeram muito sucesso, e sim foram feitos no estilo de Diablo, pra adaptar pro console portátil, com loot, câmera isométrica e tudo mais, apesar de terem seus problemas eu não conseguia parar de jogar eles na época como fã da franquia e eles mereciam mais atenção. Começando pelo melhor jogo da lista, que também é o mais novo e acho que o mais conhecido, Titan Quest. Muitas pessoas nem sabem que ele foi lançado em 2006, a versão que a maioria da galera jogou é a de aniversário que saiu 10 anos depois. Mas o Titan Quest é um clássico bem no estilo de Diablo, que tem uma campanha com 3 parcelas, se passando na Grécia Antiga, depois no Egito, depois na China. O principal diretor responsável pelo Titan Quest foi também um dos principais responsáveis pela criação da franquia Age of Empires antes disso, então dá pra estimar o talento envolvido no desenvolvimento do jogo. Hoje o Titan Quest já tem até versões pra PS4, Xbox One e Switch, além da DPC, e tem a opção de ser jogado co-op também. O sistema de equipamentos e progressão é bem tradicional pra quem já jogou outros jogos desse estilo, e Titan Quest é um jogo que todo fã de RPG deveria conferir. O segundo jogo da lista é o Baldur's Gate Dark Alliance, que foi lançado em 2001 primeiro pra Playstation 2, e nos anos seguintes saiu pra Xbox, GameCube e até Game Boy Advance. Em 2021 ele teve uma versão remasterizada pra PC e os consoles atuais, então é algo bem acessível de jogar hoje em dia. Não confundam com o outro jogo, que é chamado Dungeons & Dragons Dark Alliance, que também foi lançado em 2021, mas aquele jogo é uma porcaria horrível que inclusive eu já fiz vídeo sobre ele aqui. Mas o Baldur's Gate Dark Alliance não é tão conhecido assim perto do que ele deveria ser, se a gente parar pra pensar que ele é um jogo de Playstation 2 e tem Baldur's Gate no título. Mas é bem no estilo clássico de Diablo, só que ajustado pra ser jogado no controle. Ele utiliza as regras da terceira edição de D&D, tem a opção de ser jogado co-op entre dois players, e disponibiliza três personagens pra serem escolhidos e customizados. Um dos meus planos pra 2023 era fazer uma maratona de todos os Baldur's Gate, inclusive esses no estilo de Diablo, mas vamos ver como vai ficar o tempo, comenta aí quem for fã da franquia Baldur's Gate pra eu ter uma ideia. O terceiro título é o Dungeon Seed, que foi lançado em 2002, esse talvez seja o que tenha ficado mais antiquado hoje em dia, dos 5 da lista, mas tem diversos fãs, é um clássico dos RPGs de PC, não atingiu um público maior, pois saiu no auge da transição dos fãs de RPGs pros MMOs, e ele tinha o foco no single player, mas é um baita jogo, inclusive eu diria que todos aqui da lista saíram naquela época ali, dessa transição. Eu acho que ele continua disponível apenas no PC até hoje, algumas pessoas poderiam argumentar que o 2 é melhor, assim como no caso do Baldur's Gate Dark Alliance, alguns fãs preferem o 2, mas eu escolhi dar preferência pro primeiro em cada situação de todos os da lista aqui, e aí caso se interessarem, jogarem e gostarem, tem o segundo como opção adicional. O que impressionava do Dungeon Seed na época que ele foi lançado, era uma maior liberdade com a câmera, em comparação a outros jogos desse estilo, com um visual que parecia mais elaborado também, apesar de que quem vê hoje vai estranhar eu estar falando isso, mas é um clássico que fãs de RPGs com certeza deveriam dar uma conferida. O quarto RPG da lista é o Sacred, que foi lançado em 2004, e tem uma versão chamada Sacred Gold, que saiu um tempo depois e inclui as duas expansões que o jogo teve, e é a versão que tá disponível nas lojas hoje em dia. Assim como o Dungeon Seed, ele tá disponível apenas no PC, esse é um jogo que na época eu achava um absurdo de bonito, por conta das animações e do quanto a tela era cheia de detalhes, mesmo que a maioria fosse só floresta, e é o que eu menos joguei aqui da lista, então eu tenho interesse de um dia fazer uma retrospectiva aqui no canal e terminar ele pela primeira vez. Me digam aí nos comentários se vocês acham que vale a pena. O Sacred tem um mapa um pouco mais amplo também, ele tem oito classes disponíveis, o que é um número bem alto pra jogos tradicionais desse estilo. Eu acho que se considerar como cada um foi lançado, ele foi o menos adorado aqui da lista na época do seu lançamento, mas hoje em dia eu não levo tanto isso em consideração e acho que ele é o que eu mais gostaria de revisitar depois de tantos anos. E por último, o menos tradicional, digamos assim, X-Men Legends. Sim, um RPG de ação com câmera isométrica de X-Men. Ele foi lançado em 2004 pra Playstation 2, Xbox e Gamecube e foi muito popular, pois podia ser jogado co-op entre até quatro players, cada um sendo um herói. Ele tem lutas mais simples, com mais foco no hack and slash e menos nos sistemas RPGs, mas é um RPG de ação inspirado nos clássicos. Inclusive, quando o projeto iniciou, a ideia era que ele tivesse batalhas em turno, inspiradas em Final Fantasy, e aí depois de vários testes, decidiram pelo estilo dungeon crawler isométrico do Diablo. Os atores dos filmes fazem os voiceovers para os personagens do X-Men Legends. Existem 15 personagens disponíveis pra serem controlados pelos players e o jogo teve uma sequência também. Depois a série passou a ser o Marvel Ultimate Alliance, digamos que foi uma descendência desse, e cada vez menos ter elementos RPGs, mas tem várias opções disponíveis pra quem curte essa combinação de Diablo com super-heróis. Essa foi a lista com 5 RPGs de ação clássicos no estilo The Diablo que valem a pena ser jogados ainda hoje, em 2023. Se inscrevam no canal pra acompanhar mais vídeos desse estilo, deixem o like caso tenham gostado. Valeu e até mais! Tchau! Tchau!